Galera, eu acabei de chegar aqui na casa do meu amigo Nesse servidor do Minecraft A casa dele tá bem ali na frente E eu vou tentar pegar algumas coisas dele Sem que ele perceba, porque eu sei que ele saiu Então sei lá, eu vou ver se ele tem um pouco de diamante Vou pegar emprestado E eu acho que a casa dele, pera aí O cachorro dele tá vindo atrás de mim, não, calma aí cachorrinho Eu acho que eu matei o cachorro do KR Sem querer É melhor eu esconder essa pele de lobo Ai meu Deus do céu, eu espero que o KR não veja isso O que você fez com o meu cachorro, eu vi que você deu uma espadada nele Calma, KR Eu juro que não era a minha intenção É que ele veio me atacar É lógico, não era pra você entrar na minha casa ainda Calma, KR, a gente pode conversar Eu só vim pra te visitar É, você veio pra me visitar, eu ia dividir a casa que você é A casa tava toda bonitinha, azul e vermelha E agora você vai pro Poço do Castigo Não, não, pera aí, KR, eu só vim te visitar Que Poço do Castigo, eu vou entrar no pé Ô, volta aqui Senão eu vou te caçar até onde você for, garoto Só porque você tá com essa armadura de diamante aí, né? Exatamente Ai, ai, calma, não precisa me bater Então vem comigo, vai lá pro Poço do Castigo agora Poço do Castigo Kai, você construiu um Poço do Castigo só pra eu entrar aqui, é? É claro que não, não era pra você Mas como você foi o primeiro a fazer besteira, é óbvio que agora é pra você E calma aí, esse Poço do Castigo tem uma aguinha lá embaixo, é só isso? Isso mesmo, tem só uma aguinha E antes de você cair, eu quero todos os seus itens Ah, Kai, fala sério, todos os meus itens não Não, eu posso ficar pelo menos com a comida Nananina não, nem comida, nem item, nadinha Ai, não acredito Tá bom, KR Bom, isso aqui é tudo que eu tenho Dez costelas de porco Tábuas de carvalho É tudo que eu tenho É sério, dessa vez é sério Agora que você já me deu todos os seus itens Vai para o Poço do Castigo Peraí, Kai Ainda bem que eu caí certinho aqui nesse lugar de água Ah não, velho, eu não acredito que o Kai fez isso Nem se eu quebrar essa obsidiana aqui eu consigo sair desse lugar Ah, Kai, por favor, me tira daqui, vai Você vai ficar um tempo aí pra pensar no que você fez Daqui a pouco eu te tiro daí Tchau Ah, tu vai ver, eu vou fugir daqui Ou não também, né Porque aqui é muito difícil Pera, tem um bloquinho de pedra ali Mas não vai adiantar nada Porque eu dei todas as minhas ferramentas pra eles Mas eu deixei dois bots aqui comigo E isso pode servir pra chegar até aquele lugar Eu só preciso fazer um parkour certinho, galera E vocês sabem que fazer parkour com bot é muito difícil Então antes de eu tentar fazer um parkour Você tem três segundos pra deixar o like Vamos lá, é três Dois Se você deixou o like, você é fera E depois do like, vamos tentar, galera Eu não sou muito bom com parkour, vocês sabem Mas eu vou tentar E agora eu tenho que conseguir tomar essa e mais essa Mano, consegui fazer esse parkour Agora eu só tenho que ver se esse negócio aqui vai me ajudar a fazer alguma coisa Porque eu vou ter que quebrar essa pedra com a mão, galera Bom, tá, vamos lá Agora acabei de quebrar e parece que tem mais coisas aqui São mais pedras, né Mas pelo menos eu acho que esse lugar aqui deve dar pra sair Olha, tem terra Mas essas terras não servem pra nada Que eu não vou conseguir pegar elas Mas galera, aqui no Minecraft A gente tem um botão que dá pra gente deitar E é só eu apertar esse botão E pronto, eu consigo passar através desse bloco E pelo visto tem muito bloco aqui Eu vou conseguir sair desse lugar Não acredito, mano Eu sou muito sortudo Bom, mas parece que a minha sorte acabou Porque isso aqui não dá pra lugar nenhum Então eu vou ter que quebrar a pedra mesmo E lá vai uma pedrinha E olha só onde a gente saiu, galera Calma Dá pra gente passar por aqui E o melhor de tudo é que a gente saiu até numa mina Isso é muito bom Agora eu vou planejar a minha vingança contra o KR Eu só vou precisar pegar algumas madeiras dessa mina Já tem até um carrinho aqui, galera Olha isso Tem bastante coisa E um capacete meio esquisitado Não sei se isso vai servir pra alguma coisa Mas eu espero que sim Agora vamos coletar umas madeirinhas aqui Que a gente precisa começar a fazer nossas ferramentas Pra se vingar do KR E eu já tenho o plano perfeito Eu só tenho que tomar cuidado Porque tá nascendo aranha aqui Corre, cara Meu Deus do céu Sai daqui, aranha É isso, galera Consegui fugir desse lugar Mas eu tô vendo aqui Que eu dropei uma maçã de morcego Eu não entendi Pra que deve servir essa maçã? Eu vou comer que eu tô com fome Pera, pera aí Eu tô voando Galera, eu tô montado num morcego E ele tá me levando pra cima Só que ao mesmo tempo ele me tira muita vida Vai, morceguinho Sobe Ah, eu saí dele Ainda bem Que morcego chato Galera, eu tô com fome Parece que eu consegui achar uma saída dessa caverna Eu só não sei pra onde isso aqui vai me levar, né Mas eu espero que seja a saída Cada vez mais próximo da terra eu estou Ih, consegui, galera É isso aqui E eu saí bem do ladinho Isso é maravilhoso Agora sim Eu vou começar a me vingar Mas antes eu preciso de um pouco de comida, né Ninguém merece ficar fome Primeira coisa que eu preciso fazer É pegar muitos corantes E pra pegar corantes É só a gente coletar essas florezinhas E transformar todas em corantes Depois disso, óbvio Que é fazer nossas ferramentas E agora a gente precisa fabricar uma tesoura E ir atrás das ovelhas Aí é claro Fazer um machado que eu acabei esquecendo Pelo visto já tem duas ovelhinhas ali E elas vão me servir Agora vamos achar uma argila Que sempre fica no meio desses riachos Isso é fácil Olha, como eu falei Eu já achei umas argilazinhas aqui Só é difícil de pegar Porque a gente tá debaixo da água Mas o K.R. não perde por esperar Porque a minha vingança tá chegando Esses são só os preparativos E agora, galera A gente vai fazer o seguinte Vai pegar aqui Essa bola de argila E vai circular ela E a gente criou aqui, ó Nove camuflagens Vamos criar mais nove aqui E beleza Essa camuflagem Vai servir pra gente fazer Os blocos falsos E eu vou fazer uma armadilha Pro K.R. E pegar todos os itens dele E depois da camuflagem A gente vai precisar das lãs E por isso que eu peguei lã Das ovelhas E assim se fazem os blocos fantasmas Pronto Eu tenho doze blocos aqui Bom, K.S. já tá bastante tempo Lá do poço Acho que tá lá na hora De eu ver como que ele tá O K.S., como é que tá seu castigo aí embaixo aí, meu amigo? Tá curtindo o seu descanso? Pera aí O K.S. não tá ali, galera Como que o K.S. saiu daqui? Só tinha um lugar pra ele ficar E era esse poço de água Ah, não Agora eu vou ter que procurar ele E ele não pode ter ido muito longe Já tô chegando aqui na casa dele, galera E parece que o K.E. não tá por aqui E nem dentro da casa dele Porque eu não posso ver o nome dele Ele deixou a porta aberta Deixa eu só ver o que que tem aqui Beleza Tem novas ferramentas Eu já vou pegar tudo isso Ih, meu Deus do céu Ele tem muito diamante E nederita Agora o K.E. vai ver só Eu vou fazer logo uma armadura pra mim E vou deixar alguns itens aqui Inúteis pra ele também, galera Pronto Agora vamos rápido Antes que ele volte pra casa A gente vai cavar um buracão aqui na casa dele Acho que desse tamanho aqui tá ótimo E aí ele vai cair E não tem nem salvação aqui Agora eu preciso voltar lá pra cima Só que eu vou voltar por outro lugar, né? Porque se eu botar os blocos lá Tô enrascado Ah, que beleza, galera Consegui achar o lugar Só que eu tô muito longe da casa dele Eu devia ter feito isso antes Fui cabeçudo Porque se ele voltar agora eu tô perdido Tudo que eu preciso fazer agora É usar os nossos blocos Falsos Aqui Pronto E quando ele passar aqui pra entrar na casa dele Ele vai cair e perder todos os itens E minha vingança vai estar completa Agora deixa eu voltar pra lá Porque eu vou ficar lá embaixo pra pegar os itens dele Pronto, galera Ele vai cair exatamente aqui E eu vou ver a hora que ele vai cair Só que se isso aqui não for suficiente Pra ele morrer de queda Eu preciso fazer uma coisinha a mais E pra isso eu vou fazer uns espinhos Galera Eu preciso só fazer o seguinte Três espadas de diamante E depois eu preciso fazer um bloquinho de diamante também E aqui no meio eu coloco o bloquinho E agora a gente coloca três espadas aqui E pronto Fizemos aqui alguns espinhos E agora que ele cair Ele vai tomar muito dano E não vai resistir Agora que eu percebi que eu tô sem uma espada, né? Agora é só esperar ele cair de lá de cima Mas antes disso eu queria que você soubesse Que mais de 80% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui no YouTube Não são inscritos no nosso canal Então se você não é inscrito Se inscreve aí E ajuda a gente a bater Um milhão de inscritos E agora sim Vamos ficar aqui só esperando Eu procurei o KS Tudo quanto tem lugar E não encontrei ele Ele deve ter fugido mesmo Mas não tem problema Ele já ficou bastante tempo lá no poço Então agora eu vou vir aqui pra minha casa Vou pegar meus itens E vou sair pra... Peraí, peraí O que é isso? Meu super certo, galera Ele caiu aqui Simplesmente explodiu Agora eu tiro aqui os espinhos E pego todos os itens dele Ele já está sem item nenhum E agora a gente tem mais uma trollagem Pra fazer com o KS Eu só preciso de pegar um Silex E agora eu coloco aqui E faço um isqueiro Não sei se vocês repararam Mas a casa do KS É de madeira Então a gente vai colocar fogo na casa dele Eu caí num buraco Que tinha na frente da minha casa Eu não entendi nada E eu perdi todos os meus itens Bom, mas pra minha sorte Eu tenho bastante coisa Eu só tenho que tomar cuidado Pra não cair no buraco de novo Deixa eu ver Eu acho que ele está bem aqui Beleza, eu consegui passar, galera E agora eu vou pegar aqui os meus itens de novo E fazer... A minha armadura de... Nossa, quanto leixo que tem aqui A única coisa que tem é esse capacete de neve Cadê os meus itens? Pelo que eu estou vendo O KS está na casa dele E agora sim esse cara vai ver A primeira coisa que eu vou fazer aqui É prender ele dentro de casa Fecha aqui as portas dele E já era, mano E agora é só a gente sair colocando fogo em tudo Ele não vai nem perceber, mano Enquanto ele perceber Já vai ser tarde demais Ô, ô, KS, tudo bem? Oi, KS É você que está fazendo isso, né? Volta aqui Você está preso, garoto Ah, estou preso, sim Pera Você vai ver só o que vai acontecer com a sua casa Não, não, não Você está botando fogo na minha casa Para com isso, para com isso Vai lá, KS Você tem tempo de apagar, hein? Não, não, não Calma aí KS não vai dar tempo, não Eu estou preso aqui dentro Eu não consigo sair daqui É só você quebrar um bloco, KS Lá vai ser cabeçudo Ah, é claro É só quebrar o vidro aqui Não, não, não Minha casa Eu vou pegar fogo Pera, KS Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Vou fazer aqui um balde para você Toma E você pode pegar água E colocar água na sua casa Tá, 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 tá Ai, meu Deus do céu Tá, vai pegar fogo na minha casa inteira Vai, KS Sua casa está pegando muito fogo aqui Não, não, não Não tem que apagar esse fogo todo Apaga, apaga, apaga Isso não está dando certo O que você fez? É, eu botei fogo na sua casa Só isso Por que você fez isso? Era para você estar preso Era para você estar aqui Ai, a minha casinha Está toda de queimada Destruída E agora, KS O feitiço virou contra o feiticeiro Quem vai ser preso é você Pode jogar todos os itens que você tem aí Senão eu vou acabar com você Ah, tá falando assim Mas eu não tenho um item nenhum Só tenho os itens de lixo Que você deixou no meu baú Isso E agora eu vou queimar esses itens Para você não usar mais ele Ai, eu não acredito Que você está fazendo isso O que é isso? Pois é Quem mandou me prender, viu? Foi sem querer que eu bati no seu cachorro Tá, eu não queria fazer isso Agora vai andando Anda louco Ai, que garoto mais chato, cara Você tem certeza que você não tem mais nenhum item? Tem, tem certeza Não tem nadinha aqui comigo Então vai, 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 vai lá Tem que ficar bem no meizinho aí, hein, KS Ah, é, nossa Vamos conversar, KS Pera aí, não precisa fazer isso Tá, vamos conversar Mas primeiro você me diz o seguinte Você está arrependido de me prender nesse lugar? É, tô É claro que eu sabia que você ia escapar Você é muito esperto Eu sabia disso Aham, e eu não estou nem aí Pode Não Pera aí, KS Me tira daqui Por que você me prendeu? Agora quem está preso desse lugar aqui sou eu Eu não acredito nisso Ô, KS Pode ficar tranquilo Que você não vai ficar por aí por muito tempo não, tá? Ah, tá bom então Porque eu já encontrei no lugar que você fugiu, tá? Eu estou vendo aqui que está uma pedra quebrada ali Tá, mas como é que você vai sair daí Se não tem bloco nenhum? É, e você tem um ponto É verdade Eu não sei Eu não vou ser muito ruim com você não, KS Eu não vou deixar você muito tempo não Porque eu tenho aqui um balde de lava Pera aí, mas por que você tem um balde de lava? Você não vai me dizer que você vai jogar lava em mim? Galera Se você assistiu esse vídeo até aqui Comenta lava E assim a gente vai deixar um coraçãozinho no seu comentário Não, KS Eu não vou jogar lava em você Eu vou jogar nesse bloco E aí ela vai cair em você Ai, eu não acredito Ela volta vira devagarzinho Pera aí, KS Eu não fiz isso com você não Eu deixei você aqui na água Pois é Agora eu vou montar minha casa em outro lugar E tchau, tchau Ai, 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 que socorro Socorro Que é mentira daqui Ela volta caindo devagarzinho Que agonia Ai, não A lava tá chegando Será que se eu ficar aqui na água funciona? Deixa eu ver Deixa eu deitar aqui na água Isso, isso Eu acho que vai dar certo Vai lá Por favor, funciona Socorro Que agonia Não Ai, não Deu errado Agora eu tô preso na perna Isso deu muito errado, galera E é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau